Foco e determinação, agora é hora de ir para o abafa. Nós vamos ganhar, eu confio em vocês. É dia de ver a Ferroviária fazendo história e todos nós fazemos parte dessa história. Nós podemos e vamos conseguir. A Araraquara unida, Ferroviária mais forte. Estamos juntos nessa luta. Meninos, manda passar para a gente. A Araraquara, Ferroviária, o orgulho do Brasil. A Araraquara, o orgulho do Brasil.